Fala galera mais um vídeo dessa vez pra mostrar tentar mostrar né porque eu não testei não vê se vai funcionar o ranking motorista ats ali ó vocês estão vendo ali na minha janela o terror da estrada o frankstein tem até um terror lá já lá no tstal.web por aqui Cristina que vai sussurrar o ponto info que está em outra cidade a gente vai se encontrar por aí nós vamos embora em atenção vamos ver se vai funcionar certo depois que eu terminar a viagem vou ver se vai computar para o ranking não engatei o caminhão ainda ó até andou o 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 falou que ia sair daqui junto comigo então vambora foi que sai vai desculpa vai na frente vai na frente eu já tô saindo vai na frente terror aí aí vai que eu te alcanço o info eu tô no posto aqui ó espera então eu lavar o terror limpa na área aperta F7 vai para a oficina nossa tô pesado em 17 toneladas tô com 13 13 toneladas e tanque quase que vazio né mais uma vez rapaz essa viagem não vai apagar nem o combustível ainda mais nesses caminhão que quer que bebe mais que tudo é mais que sim aí eu se vocês quiserem danone tô levando iogurte eu tô levando queijo chegou na oficina cheguei e bora para sair rafael isso não tá saindo aqui outra lá no ponto com o cristina ele tá em sacramento aqui tá quase um tudo carga igual eu quero um dado 900 e aí e ver quantos quilômetros falta o ponto com espera na rodovia aí ó eu já tô saindo aqui porque tá perto aqui eu tô na cidade vizinha atrás e não não vai andar nada o cara passando em cima do tô saindo já tô aqui na rodovia o cara passou em cima da da do morro ali eu vi ah não acredito o pranço tá intenso o outro é o cara tá manobrando aqui ó e dá uma parada aí franca está aí é terror o cara tá filmando YouTube opa vai um pouquinho para frente aí senão aí tá bom pelo menos caminhão tem tem freio e vamos com a mesma carga aí sim o ponto com eu acho que vocês não estão na BR não nós estamos em cima da ponte vamos você tem que sair de sacramento na sacramento deixa eu te falar ó eu já tô chegando na bendita cidade sua aqui ó então você passou ó nós tamo antes aqui ó que vocês aqui me espera na rodovia nós tamo aqui ó olha só eu tô vindo de São Rafael eu não tô na rodovia eu não tô na rodovia a gente não falou na oitenta outra rodovia tá bom falta de comunicação e agora a gente encontra lá então me lembra que eu perguntei vocês estão ou te saindo da cidade mas tá bom a gente encontra lá e babababá ó vamos embora gente será que vai dar certo Não dá pra mim voltar A página que eu vou abrir Ela é quase É igual a página principal Mas tem os Menos, tem o ranking a mais Se der certo O registro vai estar lá Se não der Tem que ver o porquê Nossa, olha que descida Vamos aproveitar pra embalar aqui Vai, Fragstern Essa é a hora que eu tô chegando Vou ter que ultrapassar Agora morreu Aê, garoto, hein Aqui tem potência Ixi, caiu Olha como é que tá caindo A subida Olha o ponto com eu Nossa Caiu de tudo, tadinho Você tá parado aí na frente? Pode andar então Que eu tô te vendo Ixi, peraí Isso que é o Fragstern? Não Tem um cara Ixi Anda, manda, manda buzina ainda Não sei porquê que ele Fragstern, pode acelerar Eu deixo isso Se não, se eu não tirar o pé Não dá Vou deixar você passar Pode ir Vamos pra fora do caminhão pra dar uma olhada O que que você tá transportando aí, Sr. .info? Vocês tem que passar na frente Porque eu não sei como vocês vão É, direita aí O que que você tá transportando aí? Pode ir, direita Pode ir? Pode ir? Pode Papé, painéis de serragem Direita e direita Direita e direita Na W Do jeito vocês tem que passar na frente Onde que é? Na W É, da direita aí, Anny Vira a direita aí Vamos lá Vamos lá E depois Direita Direita Na W Lá na frente Espera aí que o cara vai Você está chegando ao seu destino Você viu ali? Limite da cidade Tô Tô batindo aqui Aqui que eu não vi Opa Bug Também não vi não A esquerda aí, ó Roja Tô batindo aqui Nada Aqui ó Ó, essa estadinha aqui também é boa, hein Vixe Vixe É naquele Vixe Vixe É lá no canto Acho que a minha carga é maior que a sua, não é? Espera aí, espera aí um pouco Espera um pouco Espera um pouco Eu não acredito que vocês mandaram eu vir direto e não é aqui Aonde? Você passou direto, era... Tava falando na esquerda aí pra vocês várias vezes? Tô ali na esquerda Na W Você falou na W, eu saí direto Pode ir Pode ir Então, olha onde que é a W, hein? Eu não tô vendo onde que é a W, não Por isso que eu perguntei É terror A minha é lá do... Ah, a minha é do lado de lá agora não é do lado da parede aqui não Eu vou dar uma volta na lagoa aqui então A sua é do lado da parede aqui ou não? Isso. A minha é do outro lado. Gente, não deixe o caminhão ligado, viu? Porque dá um consumo isso aqui. Eu perguntei ainda. É direto? É direto. Não, nós falamos pra você que era esquerdo. Nós não, né? O senhor Terror falou. E por que eu não virei esquerdo, então? Você não ouviu. É que você estava preocupado com a batida. Onde vocês estão? No Truco. Truco! Em qual empresa? Na W. Não tem W aqui, não. Eu estou chegando aqui de novo. Cadê? Onde você está? Não, estou aqui. Não está não. Ai, ai, ai. Fiz errado. Eu estou na oficina da Truco. Eu estou na oficina da Truco. Tá difícil aí Acabou Olha o cara doido aí Pronto Caminhão descarregado com sucesso Fim da viagem registrada com sucesso Caminhão descarregado Fim da viagem Vou parar o caminhão aqui E vou lá conferir Pra ver se Para aqui do outro lado Se gravou Esse aí que você comprou Comprei Eu não quis comprar o outro mesmo Eles vão pra onde agora Opa, subiu a carga É só pra manobrar aqui Bom galera, agora vamos lá ver se Se gerou o ranking Não tô com ela aqui Vamos ver aqui mesmo Tá tudo em branco Descer Aqui garoto Tá aqui ó Primeiro Ó Ranking empresa Ranking empresa ATS ETSFS Transportes online 121km Certo galera Agora Vou ficar por aqui Vou ficar por aqui E o próximo teste Será o ranking motorista ATS Que tá vazio Ó Certo Volta pro jogo aí Só dar uma olhadira Um negócio aqui Interessante Já estou aqui Tá subindo em cima da Isso Fica olhando aqui ó Peraí Deixa eu dar a câmera zero A carga A carga Deu na hora que desce Ela balança Então vai Vai que eu tô bem perto Viu Viu Ela dá um balançadinho É Amortecedor né É Ó O ponto web Chegou aí ó Então é isso aí galera Vamos agora para Vamos finalizar esse E para o próximo teste Que é o ranking motorista Não esquece do like De Se inscrever De Compartilhar De assistir até o final É E de usar o aplicativo E de usar o aplicativo E um abraço para todos aí Fui Falou Falou Voltamos já É isso aí